Já que hoje é o dia da beatificação de João Paulo II Eu perguntei a Salete aqui em particular Salete, será que nós vamos conseguir fazer esse povo que está aqui no meio voltar para o lugar, sentar bonitinho para a gente fazer a pregação? Aí ela me disse assim Nem o Papa conseguiria fazer Só que hoje, como nós estamos comemorando a beatificação de João Paulo II Eu resolvi pedir para ele esse milagre E esse milagre vai acontecer? Porque eu já estou vendo no seu rosto a disciplina tomando conta E você já vai tomando o seu lugar Vamos lá, vamos lá bonitinho Para a gente ter condições de fazer a pregação A pregação você pode ouvir de onde você estiver Ao final, quando nós estivermos cantando aqui a música final Você vai poder vir para você tirar a sua foto Para você ficar mais perto Mas agora, neste momento Por intercessão de João Paulo II Beato da nossa igreja Você vai procurar o seu lugar agora Tenho certeza, tenho fé em Deus Senta no chão É O chão é um lugar ótimo para a gente sentar também Ficar em pé é que não pode Porque senão se atrapalha quem está atrás Aí as pessoas que estão atrás começam a reclamar, não é? Vamos, senta bonitinho todo mundo Ah, padre, eu estou com artrite danada Você vai, não tem problema Isso, vamos sentando bonitinho Pode sentar Ainda mais você que está mais gordinha Você vai ter um conforto natural Dá uma sentadinha, gente Vamos lá Isso, vocês aí Senta bonitinho Se vocês ficam sentados As pessoas que estão atrás não vão ficar incomodadas Ó Vamos sentar Isso Aqui tem mais lugar, ó Pode vir para cá Senta mais para cá Vamos acomodar todo mundo aqui Para que na nossa pregação a gente não tenha ruídos Nada que nos incomode Nada que venha prejudicar a fala de Deus no nosso coração Deixa o povo sentar aí, meu amigo Isso Jesus já dizia Indisciplinados Sempre tereis entre vós Não é? Aí melhor acomodá-los aqui Senta bonitinho aí Vocês podem chegar para cá Que aqui tem lugar, ó Vocês aí que estão parados aí no meio Vem para cá Senta bonitinho aqui Isso Todo mundo sentadinho Bonitinho aqui Sentadinho Sentadinho Agora senta Vamos acomodar aqui Vamos Vamos cantando enquanto isso Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele hábito Senta gente, por favor Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais sorte é o meu Senhor E me cura por amor Mais uma vez Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória Pode sentar Senta por favor Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais sorte é o meu Senhor E me cura por amor Tudo é do Pai Gente, sem fotografia Gente, sem fotografia Sentados agora Por favor Isso tudo é do Pai Isso tudo é do Pai Tudo é do Pai Bem mais sorte é o meu Senhor E me cura por amor Agora Eu já fiz a minha parte Eu já fiz a minha parte E pedi a vocês E pedi a vocês Que me ajudassem Por favor Por favor Por favor Por favor Nós estamos aqui por uma única razão Nós queremos ouvir a voz de Deus O motivo da nossa presença aqui hoje O motivo da nossa presença aqui hoje É ouvir a voz de Deus Ainda que você não consiga ver o palco Mas você pode ouvir a minha voz Nós não podemos fazer A gente não pode agora Impedir que a palavra de Deus Seja pregada Porque nós estamos Criando indisposições Para isso acontecer Minha senhora Por favor Sente-se Se a senhora não tem condições de sentar Vai ter que sair daí A senhora não vai aguentar Nem dez minutos de pregação Nessa posição A senhora vai ficar com a coluna arrebentada Vamos lá agora Então nós vamos fazer um silêncio absoluto Nesse momento agora Vai contagiando quem está do seu lado Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Fecha seus olhos agora Que nada ao seu redor Lhe distraia nesse momento Fecha seus olhos Coloca a mão no seu coração E diga ao Senhor Bem calmamente Senhor Jesus Hoje eu estou aqui Porque sou filho da sua misericórdia Outro motivo não tenho Senhor Para ter saído da minha casa E ter vindo aqui Senão redescobrir A riqueza do seu amor A riqueza da sua bondade A profundidade da sua predileção Por isso eu quero lhe pedir Jesus Que o Senhor conceda Ao meu coração A luz do Espírito Santo Para que ele me acalme Para que ele me prepare Para ouvir sua palavra Que nada Senhor Que ninguém Seja de obstáculo Para me impedir de compreender De renovar no meu coração A certeza do seu amor por mim Só por isso eu estou aqui Senhor Porque eu preciso ouvir mais uma vez Que o Senhor me ama Que o Senhor não me abandona Apesar dos meus erros Apesar das minhas lutas Apesar das minhas quedas O Senhor continua olhando Com misericórdia para mim E é por isso Senhor Que ao fazer esse silêncio Neste momento Eu lhe digo sim Porque sua palavra A mim é importante Ela me faz crer Ela me transforma Ela me faz ser melhor Do que eu sou E eu lhe prometo Jesus Em nenhum momento Desta palestra Desta conversa Eu vou tirar Uma só fotografia Porque a única fotografia Que vale a pena Nesta hora Senhor É o seu rosto No meu coração Tudo é do Pai Toda honra E toda glória A alcançar E a minha vida É do Pai Que ao fazer esse silêncio 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 Agora, se você quer Verdadeiramente tirar essa fotografia De Jesus Para levá-la dentro do coração Abre bem o seu coração agora Porque Jesus vai passar entre nós Da mesma forma como passou naquele tempo Olhando com misericórdia para o seu povo Porque por onde Jesus passa Em todo e qualquer lugar que sua palavra é pregada Os milagres acontecem E eu, minha gente Do fundo do meu coração Não posso compreender que haja um milagre mais bonito do que esse Do que um coração que antes não se amava Voltar a se amar Um coração que antes era cheio de rancores Voltar a ser feliz Porque reaprendeu a perdoar Nenhum milagre pode ser mais belo do que esse Do que um pecador reencontrar o caminho Nenhum milagre pode ser mais precioso do que esse Que o miserável Redescobrir O direito de estar sentado à mesa De saber que o banquete foi preparado para ele Porque a grande consequência do pecado na nossa vida É gerar dentro de nós Uma repulsa por nós mesmos Quantas vezes nessa vida você Teve repulsa por você mesmo Em quantos momentos da sua vida Por causa dos erros cometidos Por causa de uma história que não valeu a pena Por causa de erros demais De quedas demais Você criou dentro de você Essa repulsa por você E no momento em que você criou Essa repulsa por você Você deixou de cultivar Aquilo que verdadeiramente pode lhe fazer feliz A grande consequência do pecado na nossa vida É que ele vai nos colocando contra nós mesmos Ela vai nos colocando contra nós mesmos Como se nós estivéssemos julgando o contrário A grande consequência do pecado na vida de uma pessoa A consequência dos erros Não é o tempo que o erro conta Não é o tempo que o erro dura Mas é a consequência que ele vai gerando dentro de nós O meu esforço como padre é esse É encontrar os miseráveis morais É encontrar os miseráveis em todos os sentidos E recolocar neles essa consciência Deus ainda ama você Não há nenhum pecado que você possa ter cometido nessa vida Que seja capaz de apagar ou de ocultar essa verdade Você não tem o direito de viver como se você fosse um miserável Porque você não é A vida pode ter lhe colocado misérias Mas você não é miserável Nós não podemos nos transformar nos erros cometidos Era isso que Jesus fazia Por que que essa canção nova hoje está tão cheia? Por que que eu fiz questão de estar aqui e estou emocionado desde ontem? Quando acompanhava pela televisão Porque nada nessa vida, minha gente Pode me emocionar mais Do que o coração de Jesus Pensar Que ele amava como amou Olhar para o jeito como ele olhava o mundo Olhar para o jeito como ele olhava para a miséria humana Olhar para o jeito que ele olhava Para tudo aquilo que era triste Feio Desagradável Essa canção nova está cheia hoje E muitos nos acompanham de casa Porque todos nós, sem exceção Necessitamos ouvir todos os dias Que alguém nos diga Que Deus nos ama Que Deus nos quer bem Que Deus não se cansa de nós Essa canção nova está repleta de pessoas Porque aqui Sem medo de errar Todos nós experimentamos a miséria Todos nós sabemos o quão é duro viver Como é difícil escolher a melhor parte da vida Como facilmente nós incorremos no erro Como facilmente nós caímos nas desgraças Como facilmente nós tornamos a vida nossa no inferno E a porta para tanta desgraça A porta para tanta de destruição É justamente no momento em que nós deixamos de nos querer bem É o momento em que nós nos esquecemos do nosso valor como pessoas Por isso a igreja é tão sábia Por isso a igreja é tão sábia Em fazer do primeiro anúncio O querigma É dizer É confessar De cima dos telhados Nos lugares mais inusitados Gritar Em alto bom som Que Deus ama Que Deus ama você Que Deus ama a mim Apesar da minha miséria Apesar da sua miséria Essa notícia não muda Essa notícia não pode ser modificada Porque nós não podemos modificar A plenitude da salvação Que está em Jesus Desde o primeiro momento Em que Deus começou a se manifestar Na história Para se tornar conhecido do mundo Para se tornar conhecido De suas criaturas É maravilhoso pensar Que desde o início O movimento do Criador É que a sua criatura o perceba Que a sua criatura o conheça Da mesma forma Como você faz esforço Para que o seu filho Lhe identifique no meio da multidão Da mesma forma Como você faz esforço Para você ter alguém Que te ama Que seja capaz De descobrir no meio De todo mundo E saber que seu olhar Brilha diferente Quando aquele olhar Olha no seu Porque você deixa De sentir sozinho Alguém lhe reconhece No meio da multidão Isso é ser amado É você estar aqui No meio de tantas pessoas E de repente Você descobre Que entre tantas pessoas Um olhar É capaz de olhar Para você E não pensar Que você é multidão Você foi achado Você foi encontrado Eu fico pensando Que a revelação De Deus Na história É isso É Deus Olhando para a gente Fazendo questão De que você Olhe para Ele Assim Você diminui A solidão De Deus Ele não é só Um criador Ele não quer Ser olhado Apenas como um criador Por isso Ele se manifestou Na história de Israel E foram tantos Os equívocos Na compreensão Chegaram a adorar Um bezerro de ouro Chegaram a confundi-lo Com tantas outras coisas Mas o criador Não queria outra coisa Senão Que a sua criatura O conhecesse Que o reconhecesse No meio De tantas divindades Profanas Que existiam Naquela época A grande diferença Do judaísmo É justamente esta Propõe um único Deus Aquelas religiões Daquela época Tinham inúmeras divindades O esforço Do criador Na sua revelação Era Olhem para mim Eu sou um só Diminua a minha solidão Se humanamente falando Pudéssemos dizer isso E Deus foi fazendo esforço Foi se revelando Foi se revelando Se revelando Até chegar nele O motivo dessa festa De hoje Eu não sei o dia Que você encontrou Jesus Eu não sei como foi Que você escutou Falar sobre ele Qual foi a notícia Que você teve A respeito de Jesus Eu não sei dizer Se você o conheceu Através das histórias Que sua mãe Contava dele Eu não sei Se você escutou Falar que ele Fazia milagres Eu não sei Se você escutou Falar que ele Ressuscitava os mortos Eu não sei Se foi o padre Da sua igreja Que foi o primeiro A falar de Jesus Para você Eu não sei Qual foi o caminho Que você precisou Andar Para chegar Até essa imagem E eu nem sei O que que essa imagem Significa pra você Mas eu sei O que ela Significa Para o pai Quando olho Para Jesus Misericordioso Eu vejo Deus pai Criador De todas as coisas Tentando nos dizer Tudo que está criado Está criado Porque eu amo Vocês E como o amor Só pode ser Compreendido A partir De uma outra Pessoa Ninguém pode Compreender o amor Senão através De uma outra Pessoa Amor A gente não Aprende nos livros Não minha gente Amor A gente não Aprende na faculdade Amor A gente não Aprende com Conselho Com teorias O poeta Drummond de Andrade Já dizia Num título Do seu livro Amar Se aprende É amando Por isso O pai Fez questão De nos enviar Um homem Que ama Um homem Corresponsável Porque conhece A lei Porque é um bom Judeu Não é um homem Que relativiza A religião Não é um homem Que fala Bobagens Porque ele era Preparado Foi um menino Bem educado Porque Deus Porque Deus fez É um homem É um homem É um homem É um homem Que gosta Da vida Gosta tanto Da vida Que é mostrado Indo a festas Almoçando com os amigos Conversando Fiado No final de tarde É um homem Que não tem Preconceitos Que é capaz Tinha medo Tinha medo De estar Com aqueles Que ele não Deveria estar Por uma razão Muito simples Jesus Jesus tinha um coração Cheio de amor E quem ama E quem ama de verdade Não tem medo De encontrar As pessoas Quem ama de verdade Não tem medo De encontrar Os miseráveis Sabe por que nós Muitas vezes Temos medo De estar Com os miseráveis É porque a miséria Do outro Nos lembra Que nós somos Também Então é muito Mais fácil Eu me fechar No meu mundo Santo E esquecer Que eu também Sou miserável Porque quando Eu estou Diante de um miserável Eu me lembro Que sou também E Deus veio assim Deus visitou O mundo De forma Definitiva De forma Plena Como nos fala A teologia Através de um homem Controverso Com uma capacidade Danada De criar confusão Mas de resolvê-las Com sua capacidade De amar Um homem Que era capaz De olhar A aparência De nela Não se prender E descobrir Que por trás Daquela aparência Pavorosa Cheia de repulsas Ali existia Um coração Necessitado De Deus E por isso Ele não tinha medo Ele ia Ele avançava Os territórios Ele saia Dos muros De Jerusalém Ele se sentava Com os leprosos Ele se sentava Com as prostitutas E ele ficava Amigo das prostitutas Uma coisa É você passar Visitar Ir embora Outra coisa É você levar A prostituta Com você Porque você Convenceu De que a vida Podia ser nova E diferente E ele chorou Ele se mostrou Humano Ele não teve Medo de confundir A consciência Das pessoas Ao mostrar-se Humano Porque Jesus Tinha o risco De que os outros Pudessem pensar Como é que ele Pode ser Deus Se é tão humano No velório Ao invés De dar consolo Para a família Ele chora Mais do que os familiares Meu Deus Como é que eu posso Acreditar Que esse homem É Deus E depois A vergonha Da cruz Como é que eu posso Acreditar Que um Deus Se deixe ser Crucificado Como é que eu posso Acreditar Num Deus Que se senta Para comer Com quem Não vale nada Como é que eu posso Acreditar Num Deus Aparentemente Tão contraditório Tão cheio De paradoxos Minha gente Eu não sei Como foi Que Deus Entrou na sua vida Eu não sei Como foi Que ele Apresentou Jesus Mas hoje Eu vivo A festa Da misericórdia Com tanta emoção O que hoje Eu posso dizer Para vocês Que foi assim Que eu o conheci E tive a graça De ter Inúmeros Representantes Dele Para me ensinar Humanamente Como nós Podemos Segui-lo Sendo divinos E sendo homens Agradeço Muito a Deus Porque hoje Na festa Da misericórdia Eu posso dizer Que eu sou Um filho dela O Deus Que me ensinaram É este O Deus Que eu conheci Não é um Deus De fachadas Não é um Deus De hipocrisias O Deus Onde eu resolvi Mergulhar A minha vida Sacerdotal É este É este Jesus Da festa De hoje Ele que tem Inúmeras facetas Mas que tem Essa absolutamente Sedutora E que diz Através de Santa Faustina Com tanta coragem Com tanta coragem Que a alma fraca Pecadora Não tenha medo De se aproximar De mim Pois mesmo Que os seus pecados Fossem mais numerosos Que o grão de areia Da terra Ainda assim Seriam submersos No abismo De minha misericórdia Desejo a confiança Das minhas criaturas Exorta as almas A uma grande confiança Na minha misericórdia Que a alma fraca Pecadora Não tenha medo De se aproximar De mim Para isso Eu fiquei padre Para retirar O seu medo De aproximar-se dele Para quem sabe Ser um instrumental Cirúrgico De cortar Dentro de você De jogar fora Da mesma maneira Como o cirurgião Retira o que mata Retirar o câncer O câncer espiritual Que cresce Dentro de nós Alimentado Pelo alto Desprezo Pela falta De amor Que o pecado Coloca Dentro de nós Eu não tenho Eu não posso Libertar você Do seu pecado Porque eu não tenho Como viver A sua vida Eu tenho Como Instrumental Ministro do sagrado De fazer De tudo Para que você Se afaste Do pecado Mas eu não tenho Como entrar Dentro de você E retirar O pecado Essa tendência Da concupiscência Que você traz Mas eu tenho A possibilidade Com a minha pregação Com a minha vida Com o meu jeito De ser Fazer de tudo Para que o seu medo Esteja cada vez menor Que você não tenha Medo de Deus E o medo De Deus Termina No momento Em que nós Escutamos Tudo isso Que nós Escutamos A respeito De Jesus Se ele Amava os miseráveis Ele pode Amar Para mim Também Se ele Amava Aqueles Que aparentemente Não valiam Nada Que eram Causa De escândalo Para todos Ele pode Amar a minha Você também Não há Absolutamente Nada Na sua vida Que hoje Não possa Ser curado Pela misericórdia De Jesus Nada Absolutamente Nada Fica olhando Daqui Quanta História Meu Deus Quantas Coisas Difíceis Você já Precisou Enfrentar Quantos Momentos Dessa Vida Em que você Pensou Em desistir Sabe por que Que a gente Desiste É porque Nos falta Motivos Religiosos Para nos Sustentar Assim eu Compreendo A religião Minha gente A religião É esse Discurso Que a gente Vive É esse Rito Que a gente Pratica Que naquele Momento Totalmente Secularizado Tem influência Quando você Lá na lida Do seu Dia a dia Na luta Da sua vida Você precisa Redescobrir O seu valor Como pessoa Quando você Precisa enfrentar As picuinhas Da sua alma As suas Mesquinharias Os seus Ciúmes As suas Infidelidades As suas Mentiras Quando você Precisa olhar No espelho E está cheio De vergonha E outra Coisa Não lhe resta Senão você Lembrar Dessa frase Deus Me ama Isso pode Transformar A vida De uma pessoa Transforma Assim Porque essa Frase Ela é o Contexto De uma Vida Inteira É o Contexto De uma Vida Inteira Já tem Alguém Indo aí Deus Me ama É o Contexto De uma Vida Inteira Não é Por acaso Que você Tem o Direito De dizer Isso Deus Ama Você Porque antes Ele amou Lázaro Deus Ama Você Porque antes Ele amou Madalena Deus Ama Você Porque antes Ele amou Pedro Ele amou João Ele amou Judas E nós Somos a Continuidade Dessa Comunidade Que por Ele Foi Resgatada Deus 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 amou Adão Deus Amou Eva Deus É misericórdia E por isso Eu posso dizer Ninguém 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 Te ama Como eu Ninguém Te ama Como eu Porque eu te amo Ninguém Te ama Como eu Mais uma vez Ninguém Te ama Como eu Mas há um dom Eu sou capaz De amar Você é capaz De amar E o amor De Deus Visita um mundo Assim Quando eu Na experiência Limitada Do meu amor Me disponho A ser um lugar Onde você Possa encontrar O amor Que lhe falta Compreender A misericórdia De Deus Diminuir O medo Para que as almas Se aproximem Dele Para que as almas Não o temam Passa o tempo Todo Pela experiência De descobrir Em algum lugar Humano Que alguém Nos recorde Essa certeza E aí Nós mergulhamos No campo Das convivências Dos relacionamentos Se Deus Se Deus Se Deus é misericordioso Comigo Eu tenho Por obrigação Que ser misericordioso Com aqueles Que estão Do meu lado Eu não posso Acreditar Naquele Que se diz Convertido Mas que não é Praticante Da misericórdia O mundo Não irá Acreditar No amor De Deus Se o mundo Não reconhecer Em nós Os amantes Que Cristo Colocou É por isso Que quanto mais Eu mergulho No mistério Da misericórdia Maior é A minha disposição Para a fraqueza Humana Não para Reforçá-la Não para Vivê-la Mas para Amparar No momento Em que ela Acontecer Eu nunca Tenho direito Eu nunca Pela condição Que me foi Colocada Eu nunca Tenho direito De olhar Para você E dizer Você é um Caso perdido Você não Tem jeito Porque ao Dizer isso Eu estou Contradizendo O que com a Misericórdia Eu aprendi Porque eu Também posso Ser Considerado Um caso Perdido Quem aqui Eu desafio Quem aqui Em algum Momento Da vida Ouviu Esse desaforo Alguém Olhou para você E disse Você É Um caso Perdido Ainda bem Que você Não acreditou Nessa história Só acredita Nessa história Aquele A quem O diabo Tem O laço Amarrado O diabo É que gosta De dizer isso A misericórdia De Deus Nunca vai Nos dizer Que nós Somos Um caso Perdido A misericórdia De Deus Nunca vai Dizer a você Que você É um caso Perdido Por isso Cuidado Com quem Você Escuta Os conselhos Que você Escuta Eles Podem ser Duros E muitas Muitas vezes A misericórdia É dureza Jesus Ao amar Ele corrige Ele impõe Limites Porque a vida Nos ensina Que quem ama Coloca limites Estou errado O amor O amor É esse limite Tênue Entre permissão E negação Quanto mais A gente ama Uma pessoa Mais a gente Quer colocá-la No equilíbrio Entre não E sim Nenhuma paternidade Pode ser responsável Se diz só sim Nenhuma maternidade Pode ser responsável Se só diz não É no equilíbrio Entre não E sim Que nós construímos Pessoas saudáveis Equilibradas A misericórdia É a mesma coisa O significado Da misericórdia É Nesse coração Ainda existe Lugar pra você Tem uma coisa pior Que a gente ser Barrado numa festa Você chega lá De sapão Ainda tem aquele sapão Atrevido Bicudo Que ainda leva o presente Para o aniversariante Nem foi convidado Meu Deus E está lá na porta Com o presente Aí o outro Só manda falar Não Conheço não É uma humilhação Humanamente falando Nós somos humilhados Humanamente falando As pessoas Olham pra nós E dizem Aqui você não tem lugar mais Humanamente falando Nós experimentamos isso No meu coração No meu coração Você não cabe mais Em Deus não Ai a gente respira Aliviado E pensa Se eu acreditar Verdadeiramente Que no coração de Deus Há sempre um lugar Pra mim Eu vou mudar de vida logo Eu vou mudar as minhas atitudes Eu vou mudar as minhas condutas Porque isso é precioso demais E ai a gente descobre O lado positivo Do anúncio do evangelho O anúncio do evangelho Não é para nos proibir De nada O anúncio do evangelho É para nos permitir A vida E no momento Que você escolhe Pela vida Você descobre O avesso Que é a negação Da vida Então cria-se Dentro de você Este lugar Onde Deus fala Que se chama Consciência Quer saber Se você está No caminho certo É só saber Se você está Conseguindo dormir Todo dia A noite Deitando a cabeça No seu travesseiro Satisfeita Sendo o ser humano Que você está sendo Porque se tem Um efeito De Deus Na nossa vida Minha gente É noite Bem dormida Minha consciência Não pesa Tem gente Que a consciência Está tão pesada Que ela não consegue Virar no travesseiro Consciência pesada Por quê? Porque não está Fazendo esta ponte Veja bem Que os raios Do coração de Jesus Estão direcionadas Para o chão Que belezinha Do olhar dele Os raios Estão posicionados No chão Na história Eles poderiam Muito bem Estar voltados Para cima Para mostrar A grandeza Desse amor A simbologia Do artista Poderia muito bem Estar a serviço Da transcendência Joga para cima Esses raios Para a gente mostrar Que o amor de Deus É grandioso Não Quis mostrar A grandeza Atingindo o chão É assim Porque é aqui no chão Que mora a miséria humana E eu tenho orgulho De colocar a minha miséria Sob esses pés Porque eu prefiro Muito mais Ser um miserável Sob os pés De Jesus A ser um vitorioso Sob o rabo Do diabo Porque o lugar Que o diabo Coloca O vitorioso É no seu rabo Que ele dá Aquela lapada E o bichinho E o bichinho Acha que está ótimo Olha como ele me leva Para cima Olha como ele me causa Orgulho Olha Todos me aplaudindo Olha como está lindo E de repente Minha gente Aí aquela velha história O pavão de hoje É o espanador de amanhã A especialidade do diabo É fazer a gente Ir pra cima O tempo todo É nos elevar É nos iludir E depois No momento Em que a gente Começa a descer Nós vamos ficando Amargos 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 E a gente Já não suporta Mais o anonimato A gente Já não suporta Mais essa situação De não estar Mais no rabo dele Sobrevoando o mundo É aqui Esse é o papel De todo mundo Que quer ser grande Na vida Sob os pés De Jesus Porque ele nos coloca Sob a sua proteção Debaixo deste pé Ninguém chega E por isso Seus raios Se encaminham Para o chão Venham se esconder Debaixo dos meus pés Meu povo Porque você Sendo miserável Eu lhe protejo E quando você Estiver debaixo Dos meus pés Quando você Estiver vivendo Sob o meu amor Sob a minha misericórdia Sob a minha graça Nenhum pecado Há de prevalecer Sobre você Nenhuma misericórdia Não lhe será oferecida Nenhuma falsa misericórdia Vai lhe atingir Mas a verdadeira misericórdia Estará no seu sustento Como o pintinho Que corre Por debaixo Das asas da galinha Toda vez que ele Fica ameaçado É uma belezinha Você vê Esse que é todo assim Descobrindo o mundo Né Agora faz um perigo Para eles Para você ver O que que acontece E ela já É isso que Deus Faz com a gente Padre eu tenho Pecado demais Não tem problema Eu também tenho Padre eu sou miserável Demais também Não tem problema Eu sou Só que tem uma coisa Quanto mais miséria Você tem Maior é a sua necessidade De ficar debaixo dos raios A única diferença é essa Eu não estou nem aí Com aqueles que se acham Melhores do que nós A pior vaidade Que nós podemos experimentar Na vida É espiritual Quando alguém Por causa da experiência De Deus que fez Se sente no desejo De humilhar Os que ainda Não estão No mesmo lugar Que ele Vaidade espiritual É uma contradição Com a santidade É uma contradição Com o coração Deste homem Que em nenhum momento Se colocou Acima de ninguém O único momento Que Jesus se colocou Acima dos outros Foi na cruz Para morrer Humilde Foi o único lugar Em que ele realmente Esteve acima De todo mundo Mas humilhado Mostrado Na sua indigência Humana Crucificado Para que eu Que também sofro Das minhas misérias Pudesse vir aqui Me esconder Debaixo desses raios Hoje é a festa Dos raios Hoje é a festa Do amor Hoje é a festa Da misericórdia Hoje é a festa Dos miseráveis Nunca permita Minha gente Que a sua religião Se transforme nisso Numa couraça De proteção Que lhe faz olhar Com arrogância Para os outros Não permita isso Nunca permita Que o discurso Preconceituoso Tome conta Dos seus lábios Por pior Que seja A vida do outro Seja capaz De olhar Para ele Com misericórdia Com amor Com carinho E quem sabe Assim você Começa a mudar O coração dele Para ele Para ele O primeiro gesto Evangelizador Que nós podemos fazer Para alguém É amar É amar Porque foi assim Porque foi assim Que eu fui salvo Foi assim Que eu comecei A acreditar Nesse homem Quando No dia Me ensinar O que ele Me amava Quando eu não Me dizia Ser Quando envergonhado Envergonhado Pela vida Que eu estava Vivendo Um sacerdote Um verdadeiro Sacerdote Do altíssimo Me encontrou No meio De um corredor Escuro E quando Eu vi A sua sombra Eu reconheci O seu coração Porque quando Eu vi A silhueta Eu sabia Que era ele Eu já sabia Que aquele padre Era metido A ser parecido Com Jesus E na hora Que ele me viu Era quase Quatro horas Da manhã E eu não conseguia Dormir Amargurado Com a minha vida Amargurado Com todos Os pecados Que eu estava Vivendo Naquela época Eu já Um consagrado Ainda não era Padre Era um estudante No meio Daquele corredor Ele me viu De longe Parou Onde estava Ele poderia Muito bem Ter entrado No quarto Dele Mas não Ele parou E falou assim Meu filho O que você está Fazendo acordado Uma hora Dessa Eu me Aproximei Dele E não Tive coragem De contar Por que Eu estava Acordado Até uma Hora Daquela Mas quem Ama Não precisa Contar Muita Coisa Ele me Abraçou Da mesma Forma Da mesma forma Como Jesus Abraçou Muita gente Pela vida Fora E deixou Que eu chorasse Eu acho Que eu chorei Uns dez minutos Sem dizer uma palavra Mas um choro Um choro de soluços De arrependimentos Como se naquele choro Eu pudesse Lavar o meu passado Como se naquele choro Eu pudesse Reencontrar a minha vocação Como se naquele choro Eu pudesse me levar De todas as minhas traições De tudo aquilo Que em mim era pesado De tudo aquilo Que em mim era lixo E fazendo um carinho No meu rosto Um carinho sacerdotal No meu cabelo Sem me perguntar Absolutamente nada Ele me diz assim Meu filho Toda vez que na vida A gente se recorda Que a gente é miserável Toda vez que na vida Você se recordar Que você não é inteiro Toda vez que na vida Você tiver que conviver Com a tristeza De não ter sido O homem Que você deveria ser Faz um favorzinho Para você mesmo Olhe para Jesus Ele que faz você Ficar aqui nesse convento Nesse seminário Você não terá Autoridade nenhuma Para contar isso ao povo Se você não experimentar Na sua vida Jesus ama você Rapaz Do jeito que você é Com as suas misérias E se você acreditar Que Jesus ama você Fabinho Você vai ser um grande padre Porque o que faz o povo Prestar atenção nos padres É porque os padres Têm essa bonita autoridade De dizer a eles Que Jesus O ama Quando você tiver a oportunidade Quando você tiver a oportunidade Conte isso pro povo Nas pregações que você vai fazer Como padre Se você ficar padre Conta para o povo Que você precisa Da misericórdia dele O povo gosta De ouvir Que a gente é fraco E que a gente Tem Deus no nosso coração Para nos ajudar Nessa sensação de que Deus Aí Me olhou Eu estava com uma garrafa De água mineral Nas mãos E ele falou assim Deus é igual Essa água Que está dentro Da garrafa Viu? Se você guardar Ele envelhece Toma sempre E a torneira está lá Para você enchê-la novamente É Jesus Meu Deus humano Por isso eu fiz essa música É Jesus Meu Deus humano Jesus me encontrou No meio do corredor E falou comigo Pelos lábios do Padre Léo Minha gente E é com muito orgulho Que hoje eu estou aqui Na festa da misericórdia Que eu pedi Para Eliana O ano passado Para Eliana e o Ricardo O ano que vem Eu quero estar Na festa da misericórdia Porque essa festa É minha Porque essa imagem É a minha Eu me identifico Com esse olhar Eu me identifico Com essa mão levantada Porque para mim Essa mão levantada É mão de Cuidado Esteja alerta Esteja atento Mas a outra mão Nos conduz Para o restante da frase Esteja atento Mas esteja aqui Esteja em mim Esteja em mim Sabe por que eu fiz questão De vir aqui hoje Porque eu sei Que eu encontraria Gente igual a mim Eu no ministério Diferente Com a responsabilidade De ser Este Jesus De novo Mas eu só tenho Condições De ser Jesus De novo Se eu me reconciliar Com as minhas fraquezas Porque senão Eu viro um padre hipócrita Cheio de receitas Mágicas Seu da humildade Não quero Hoje eu estou aqui Para olhar para vocês E para dizer Que eu continuo Comprometido Com vocês Quero retirar Essa festa Da misericórdia É para mim Uma renovação Do meu sacerdócio É uma renovação Dos meus compromissos De ser um homem Que neste mundo Diminui O medo Que as pessoas Têm de se aproximarem De Deus Quando a solidão Doeu em mim Quando o meu passado Não passou por mim Quando eu não soube Compreender a vida Tu vieste compreender Por mim Quando os meus olhos Não podiam ver Tua mão segura Me ajudou a andar Quando eu não tinha Quando eu não tinha mais Amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos E desmoronar Me trouxeste outros Pra recomeçar Quando me esqueci Que era alguém na vida Teu amor Veio me relembrar Que Deus me ama Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem Agora Se vocês me permitem Eu gostaria de unir Um novo significado A festa da misericórdia Se eu tivesse o poder De instituir isso Eu iria instituir A misericórdia tem que ser Salete O dia do amigo Dia do amigo Sabe por que? Porque são os nossos Verdadeiros amigos Que nos ensinam A misericórdia Quantas vezes Você já pisou na bola Quantas vezes Você já fez tudo errado Mas o verdadeiro amigo Está lá Pronto para estar Ao seu lado Não tem vergonha de você Não é? E amigo Não é só aquele Que entrou na nossa vida Não Amigo é aquele Que lhe deu a luz A sua mãe No dia que morreu O pai Do Heriberto Leão Que gravou a abertura Do meu DVD O ator da novela Ele disse pra mim Assim no telefonema Padre O meu maior sofrimento De perder o meu pai É que quando morreu O meu pai Morreu também O meu melhor amigo Isso é lindo minha gente E a festa da misericórdia Nos recorda isso Que o amor Quando você é amado De um jeito certo Quando ninguém pode esquecer Alguém que lhe deu Uma segunda chance Nós nunca na vida Vamos esquecer Aquele que nos amou E que nos ofereceu Uma segunda chance A nossa família Precisa ser a casa Da misericórdia A nossa família Precisa ser a casa Do abraço Da reconciliação Porque todos os dias Nós erramos Uns com os outros E se a gente Não aprender As luzes da misericórdia Se a gente Não aprender A ficar debaixo Dos pés de Jesus Nós vamos jogar O outro fora E a nossa casa É o lugar Onde a gente Aprende O exercício Da misericórdia Que depois o mundo Vai receber Porque lá em casa Nós vivemos Fica de pé Comigo agora Quem aqui deseja Receber a misericórdia De Jesus hoje Quem aqui É filho da misericórdia Então diga assim comigo Eu quero Senhor Eu quero Senhor Receber a sua misericórdia Receber a sua misericórdia E quero ser por onde for Um instrumento Um instrumento Da sua misericórdia Da sua misericórdia Transforma Senhor As nossas famílias Transforma Senhor As nossas famílias Retira do nosso meio O ódio A competição A competição E coloca E coloca O dom de amar O dom de amar Pra que nós sejamos Pra que nós sejamos Uma célula da misericórdia Uma célula da misericórdia Uma célula do seu amor Uma célula do seu amor A transformar o mundo A transformar o mundo A transformar a nossa sociedade A transformar a nossa sociedade Comigo agora Bem bonito Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado Não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu viesse compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos e desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Eu não estou só E Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem E Deus me ama Eu não estou só E Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem Então olha pra quem está do seu lado agora Dá uma olhadinha pra quem está do seu lado Dá um abraço nessa pessoa E diga pra ela assim Coragem minha querida Coragem meu querido A misericórdia é pra você Joga o seu passado fora Joga tudo aquilo que não valeu fora E faça do seu coração Um lugar de misericórdia Faça do seu coração Um lugar do perdão Faça do seu coração Um lugar do amor Agora eu quero que você estenda Todos os objetos Que você hoje gostaria Que fossem abençoados Para lhe recordar A festa da divina misericórdia De Jesus Isso Levanta a sua criança É seu dom mais precioso Certamente Levante os seus filhos No simbolismo das suas mãos Levante a sua família A sua casa Você que nos acompanha em casa Peça que Jesus Venha agora abençoar a sua casa A sua família Peça que Jesus Hoje venha derramar Muita bênção Venha retirar Dos nossos corações Todo o ódio Que porventura Ficou alojado Muita luz Para o nosso coração Ela é bem alta O Senhor Esteja conosco Ele está no meio De nós Derrame sobre todos nós Sobre as nossas famílias Sobre os nossos filhos Sobre as nossas cidades Sobre os nossos lares Sobre todos esses objetos Que depois nos recordarão O grande compromisso de amor Que hoje Deus resolveu marcar conosco O grande compromisso Que hoje Jesus resolveu reinaugurar Dentro do nosso coração De vivermos De vivermos Sob os pés Da sua misericórdia E de levar as chamas A todos os lugares Que necessitam De amor De paz De tranquilidade E de esperança Derrame sobre nós A bênção de Jesus Misericordioso De Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Amy